E a nona semana de estudos de física encerra amanhã, sexta-feira. Além das palestras, debates e apresentações de trabalhos acadêmicos, o evento contou com algumas novidades culturais. A semana de estudos de física abordou temas contemporâneos importantes, não só para acadêmicos, mas também para os demais profissionais da área. A gente sempre procura, todo ano, trazer temas relacionados à física aplicada, à física contemporânea e temas também ligados ao ensino de física e como levar esses assuntos, esses temas que são contemporâneos para a sala de aula. O diferencial do evento é a realização do show de intervalo. Lembrando que sexta-feira, dia 15 de abril, a palestra vai ser com o professor Dr. Marco Antônio Moreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre a aprendizagem significativa da física. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto